Aplausos 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 Sim, 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 sim. Ela no chama de saca do mundo inteiro. Com seu jeitinho bem parceiro. Zapadeando no terreiro o ano inteiro. Vamos, cubaninha, opa! Parece até uma brasileira. Deixa almoçada com água na boca. Vai, mamãe, vamos! Oba! Chiquita bacana lá da Martinica Se veste com uma casca de banana nanica Chiquita bacana lá da Martinica Se veste com uma casca de banana nanica Não usa vestido, não usa garção Vendo para ela em pleno verão Existencialista com toda razão Só faz o que manda, usa o coração Chiquita bacana lá da Martinica Se veste com uma casca de banana nanica Chiquita bacana lá da Martinica Se veste com uma casca de banana nanica Não usa vestido, não usa garção Vendo para ela em pleno verão Existencialista com toda razão Só faz o que manda, usa o coração Oi, Chiquita bacana lá da Martinica Se veste com uma casca de banana nanica Chiquita bacana lá da Martinica Se veste com uma casca de banana nanica Se veste com uma casca de banana nanica E aí, você vai? Você não me esperava, claro A polícia não sabe que você participou no roubo Mas eu sim E me disse